Vamos tentar ganhar alguma prática a substituir em expressões valores negativos e positivos. Então, neste caso, temos x menos menos y, onde x vale menos 2 e o y vale 5. Então, quanto é que isto vai dar? Reparem, nós temos aqui x igual a menos 2 e vamos querer substituir o x por menos 2 aqui nesta expressão. Ele aparece aqui. Reparem, aqui está o x. Depois, temos y igual a 5 e vamos querer substituir aqui nesta expressão este y por 5. Então, reparem quanto é que isto vai dar. Isto vai dar o x, que neste caso vai valer menos 2, então isto vai dar menos 2 e depois menos y. E agora temos cuidado, vamos substituir só o y por 5 e, portanto, este menos continua ali e, portanto, vai ficar aqui um 5. E fechamos o parênteses. E agora, quanto é que isto vai dar? Reparem, vai ficar menos 2, vai ficar o menos 2, que estava ali, e depois fica este menos menos 5. Mas quanto é que vale menos menos 5? Menos menos 5 é o mesmo que 5. Ou seja, subtrair menos 5 é o mesmo que somar 5. Então, vai ficar aqui mais 5. Mais 5. Menos com menos dá mais e, portanto, menos menos 5 é a mesma coisa que fazer mais 5. Então, vamos ficar com isto. E isto vai ser igual, reparem, menos 2 mais 5 vai ser igual a 3. E há várias formas de pensar isto. Pensar porquê que menos 2 mais 5 é igual a 3. Reparem, vocês podem pensar assim, ok, estou em menos 2, estou em menos 2, eu posso pensar assim, estou em menos 2. Depois, somo 2 unidades, se somar 2 unidades, vou ficar em 0 e, finalmente, somo 3 unidades. 2 mais 3 é este 5 que está aqui. E, portanto, menos 2 mais 2 dá 0 e depois somo 3 e dá este 3. Ou também podem pensar assim, podem pensar que menos 2 mais 5 é a mesma coisa que fazer em 5 menos 2. Então, eu posso escrever também 5 e depois menos 2. E agora já é mais claro, 5 menos 2 é igual a 3. Muito bem, vamos fazer mais um. Aqui temos um que é um pouquinho mais complicado. Temos aqui esta expressão 3 menos menos 6 mais menos h mais menos 4. E queremos calcular esta expressão quando o h for igual a menos 7. E há duas formas de fazer isto. Nós podemos substituir diretamente e logo no início o h por menos 7. Aqui nesta expressão, podemos substituir este h por menos 7. Ou podemos simplificar um pouco esta expressão e depois, no final, substituir, então, o h por menos 7. Vamos tomar esta segunda opção. Ou seja, vamos começar por simplificar um bocadinho aqui esta expressão. Então, nós temos 3. Temos 3, este 3 que está aqui. E depois temos menos menos 6. Subtrair menos 6 é a mesma coisa que somar 6. Então, vai ficar mais 6. Depois temos mais menos h. Mais menos h. Reparem, mais menos h. Somar menos h é a mesma coisa que subtrair h. Então, vamos colocar aqui menos h. E, finalmente, temos mais menos 4. E, mais uma vez, mais menos 4 é a mesma coisa que menos 4. Então, nós vamos ficar aqui com menos 4. Muito bem. Já ficou um pouquinho mais simples, mas vamos simplificar ainda mais. Reparem que 3 mais 6 é 9. Então, nós podemos dizer aqui que 3 mais 6, isto aqui, vale 9. E depois subtraímos na mesma o h e depois subtraímos ainda o 4. E agora, reparem. Nós podemos trocar a ordem pela qual fazemos aqui estas operações. Fazer 9 menos h menos 4 é a mesma coisa que fazer 9 menos 4 e depois subtrair, então, o h. Então, isto vai ser igual, isto vai ser igual ao 9, depois menos o 4. Vamos subtrair 4 aqui ao 9 e depois vamos, então, subtrair o h. Isto vai ficar igual a quanto? Isto vai ficar igual a 9 menos 4. 9 menos 4 é 5. Então, vamos ficar com 5 e depois menos h. Muito bem. E agora, sim, está na altura de substituir o h pelo valor dele, que é menos 7. Então, isto vai ser igual a quanto? Isto vai ser igual a 5 e depois menos h. E agora, temos de ter cuidado, porque reparem que vai ficar menos e agora o que estamos a subtrair é menos 7. Só o h é que vai ser substituído por menos 7. Então, vai ficar menos e vou aqui abrir um parênteses, menos 7. Este aqui é o h. O h vale menos 7, então, ficou 5 menos menos 7. Mas menos menos 7, ou seja, subtrair menos 7, é a mesma coisa que somar 7. Então, isto vai ficar igual a 5 mais 7. E, então, isto agora, finalmente, fica igual, 5 mais 7 é, obviamente, 12. Então, fica aqui 12. E este é o resultado final. 12 é o valor desta expressão quando h for igual a menos 7. Vamos fazer mais um. É importante treinarmos este tipo de coisas, porque isto está na base de praticamente tudo aquilo que vocês vão fazer em matemática. E, portanto, é bom ter algum treino neste tipo de cálculos. Então, nós aqui temos uma reta numérica. E aqui na reta numérica já temos aqui o ponto menos 4 e temos aqui também o ponto 2. Agora, reparem que para irmos aqui do ponto menos 4 ao ponto 2, temos de andar 6 unidades para a direita. E aqui só estão 2 riscos. O que quer dizer que cada um destes intervalos representa 2 unidades. Então, reparem, aqui vai ser o menos 2. Aqui vai ser o 0. Depois temos o 2. Depois temos aqui o 4. Aqui temos o 6. E, finalmente, aqui atrás vamos ter o menos 6. E agora sim, já sabemos exatamente quais é que são os números que estão aqui representados nesta reta numérica. E agora pedem-nos para calcular E menos F. O E está aqui. O E vale menos 2. Então, este vai ser o valor do E. Depois temos o F. O F vai estar aqui. O F vale 4. Então, nós podemos calcular agora o E menos F. Então, vai ficar quanto? Vai ficar menos 2 e depois menos o F. Mas o F é 4. Então, vai ficar menos 2 menos 4. E nós podemos, inclusivamente, utilizar aqui esta reta numérica para fazer este cálculo aqui. Reparem, queremos menos 2 menos 4. Nós estamos aqui no menos 2 e queremos subtrair 4. Então, andamos 2 unidades para a esquerda e vamos ficar em menos 4. E andamos mais 2, as tais 4 que queremos subtrair e vamos ficar em menos 6. Então, o valor disto vai ser menos 6. Este é o valor de E menos F. Quando E for menos 2 e quando F for 4. Vamos fazer mais um. Então, mais uma vez, temos uma expressão. T mais menos U. E temos aqui uma reta real. Observem que esta reta real tem aqui representado o 0 e depois aqui tem o 6. Quer dizer que aqui a meio deve estar o 3. Então, este valor aqui é o 3. Quer dizer que aqui andamos de 3 em 3 nestas marcações. E aqui deve ser o menos 3. Muito bem. Então, temos aqui o valor de U. Reparem que o valor de U é 3. Este vai ser aqui o valor de U. Então, nós vamos colocar aqui U igual a 3. E depois, temos aqui o valor de T. O T vai ser menos 6. O T vai ser menos 6. Muito bem. Vamos então aqui avaliar, aqui calcular esta expressão para U igual a 3 e para T igual a menos 6. Vamos ficar com o T que vale menos 6. Portanto, vamos ficar com menos 6. E depois, somamos. Vamos somar menos U. E agora, quanto é que é o U? O U é 3. Então, nós temos de ter cuidado. Porque só vamos substituir o U por 3. Este menos vai continuar ali. E, portanto, isto vai ser igual a quanto? Isto vai ser menos 6 mais menos 3. Mais menos 3. Somar menos 3 é a mesma coisa que subtrair 3. Então, vamos ficar com menos 6. Menos 6. Menos 3. E isto vai dar quanto? Menos 6. Menos 3. Nós tínhamos menos 6. E subtraímos 3. Vai ficar menos 9. Também podemos ver aqui na reta real. Se nós estamos aqui em menos 6, subtraímos menos 3 e vamos andar 3 unidades para baixo. Neste caso, que a reta está aqui na vertical e está a apontar para cima. E, portanto, vamos ficar em menos 9. Menos 9. É quanto vale T mais menos U quando U for 3 e quando T for menos 6? E, portanto, vamos ficar em menos 6.